Olá, xalão de Cristo pra você, eu sou o apóstolo Miquelias Castrezzi e você está no Orando a Palavra, aqui dentro do Palavra de Poder, e eu quero liberar, junto com você, orar a Palavra. Lavra de Poder, com o apóstolo Miquelias Castrezzi. Eu quero liberar, junto com você, orar a Palavra. Nós estamos em Provérbios número 26, a partir de agora, essa Palavra de revelação, que tem contida nela segredos e sabedoria espiritual, vai até você, encontra o teu coração, aliás, encontra o teu ouvido, desce até o teu coração e faz você uma pessoa melhor. Vamos lá? Provérbios número 26 diz sobre o tolo. Elogiar um tolo é tão absurdo como cair neve no verão ou chover no tempo da colheita. A maldição não cai sobre quem não merece. Ela é como um passarinho que voa sem rumo. O chicote foi feito para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas daquele que não tem juízo. Quem dá uma resposta séria a uma pergunta tola é tão tolo quem fez a pergunta que é tola. Quem manda um tolo dar um recado está procurando muitos problemas. Seria melhor que cortasse os próprios pés. Ou seja, um tolo vai te levar por um caminho de desgraça. Um provérbio citado por um tolo tem tanto valor como as pernas de quem é um aleijado. Não tem valor, não anda. Elogiar um tolo é o mesmo que amarrar a pedra no estilingue. O tolo, citando um provérbio, é como um bêbado tentando tirar um espinho da mão. Não consegue tirar, não consegue fazer aquilo. Se torna apenas palavra. O tolo que faz uma tolice pela segunda vez é como um cachorro que volta ao seu próprio vômito. Pode-se esperar mais de um tolo do que de quem pensa que é mais sábio do que é. Sobre o preguiçoso. O preguiçoso fica em casa e diz Se eu sair, o leão me pega. O preguiçoso vira de um lado para outro da cama. Ele é como uma porta que gira nas dobradiças, mas de fato não sai para nenhum lugar. O preguiçoso faz, faz, faz e não vai para lugar nenhum. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na sua própria boca. Está arrepreendido, né, meu irmão? O preguiçoso acha que ele sozinho sabe mais do que sete homens capazes de dar respostas certas. Em outras palavras, ele não é ensinável. Ele fica estagnado no lugar. O preguiçoso acha que faz, não faz e ainda quer achar que é sábio mais do que o outro. Vamos falar mais alguns outros provérbios aqui. Quem se mete na discussão dos outros é como quem agarra pela orelha um cachorro que vai passando. Quem engana os outros e diz que é brincadeira é como um louco brincando com uma arma que é mortal. Sem lenha o fogo se apaga, sem mexericos a briga também se acaba. Vamos guardar a nossa língua, vamos falar sobre Deus, não vamos falar de pessoas. Como carvão sobre as brasas e lenha no fogo, assim é obriguento para atiçar uma briga. Tem gente que é assim. Quanto mais vê o fogo pegando, mais joga lenha. Os mexericos são tão deliciosos como gostamos de saboreá-los. Sabe quando chega aquela pessoa e diz o que está acontecendo? Quero te contar, quero te deixar a par de um bafo, quero te deixar a par de uma situação. Na verdade é um mexerico, é uma mentira, é uma fofoca. A alma do ser humano gosta disso. A alma do ser humano mexeriqueira, fofoqueira gosta disso. O hipócrita que odeia, esconde o seu ódio atrás da bajulação. Ele pode falar muito bem, mas não acredite no que ele diz, porque o seu coração está cheio de ódio. Muita gente tem um mártir poderoso para falar de si, mas dentro dele não tem nada tratado. Dentro dele só aparece, mas não é. Ele pode até disfarçar, verso 26. Ele pode até disfarçar, mas todos acabarão vendo a sua maldade. Quando um bajulador, um tolo, um hipócrita, ele não consegue atacar você, ele vai atacar quem está próximo de você. Ele vai fazer com que o teu caráter seja destruído para as outras pessoas. Ele vai fazer com que essas pessoas são pessoas que expelem toxicidade, elas expelem algo podre. Fuja dessas pessoas. Não ouça essas pessoas. Se essas pessoas chegarem perto de você para falar de alguém, não ouça essas pessoas, porque são mexeriqueiras. E como diz aqui, quem odeia, fere os outros com mentiras. As palavras bajuladoras causam desgraças. Cuidado com o bajulador. Deus te abençoe. Eu sou o apóstolo Miquelias Castrezzi e esse é o orando a palavra aqui no Palavra de Poder. Venha viver conosco o Evangelho de Poder aqui na nossa igreja. www.evangeliodepoder.com.br www.miqueliascastrezzi.com.br ou no Facebook. Procura lá por Miquelias Castrezzi Oficial ou Evangelho de Poder são as nossas fanpages. Que o Senhor te guarde, te abençoe, que a unção do Eterno venha sobre você. Que a revelação dessa palavra seja uma verdade para você em nome de Jesus. E nós estamos aqui prosseguindo com o orando a palavra. Nós lemos hoje Provérbios número 26. Amanhã tem um próximo vídeo. E eu te espero lá. Deus te abençoe. Shalom de Cristo para você. Lavra de Poder Com o apóstolo Miquelias Castrezzi Com o apóstolo Miquelias Castrezzi